E será realizada amanhã em Rio Preto a primeira semifinal do Festival Imedne Brasil. O evento chega à terceira edição e é realizado pela Organização Social de Cultura Amigos do Guri, gestora do Projeto Guri e tem o apoio do SBT Interior. Além de Rio Preto, Imedne Brasil terá outras três semifinais, onde 40 candidatos se apresentam em busca de uma das 12 vagas da grande final, que será realizada no dia 2 de dezembro em São Paulo. Clássicos do rock, MPB, sertanejo, entre outros gêneros da música serão apresentados. A semifinal em Rio Preto começa às 5 da tarde no Teatro Municipal, entrada de graça.